O The Wall Street Journal traz aqui uma reportagem muito interessante sobre o aumento da fé entre os jovens, né? Curiosa essa história, realmente. Eu tenho notado isso também. Eu não sei se é porque o pessoal que entra no meu site e coisa e tal, mas assim, eu vejo que a minha geração teve menos preocupação com religião e coisa e tal, com fé, do que as gerações mais novas, né? Isso pode indicar alguma coisa. Vamos entender o que ele está dizendo aqui. Essa notícia foi sugerida por Luf77 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, parece que houve um estudo feito. Infelizmente, a matéria está sobre Paywall e eu não quero quebrar Paywall mais, porque eu tenho que começar a me preparar para funcionar sem ver notícia aqui, tá? Enfim, mas eu já tive acesso a toda essa matéria aqui, todo esse instituto, e o que aconteceu foi o seguinte, um instituto de pesquisa chamado Springtide, ele faz de tempos em tempos estudos sobre religiosidade, né? E principalmente como é que está a questão, quantas pessoas se declaram ateístas, quantas religiosas, quantas acreditam em uma força superior, um Deus e coisa e tal. A última pesquisa que eles fizeram, em dezembro de 2021, indicou um aumento da religiosidade entre as pessoas, né? Principalmente entre os jovens que passaram a acreditar mais em Deus, ou acreditar mais em uma força superior, até uma fé. Enfim, aquilo que eu falei para vocês, isso bate com mais ou menos o que eu tenho visto. Eu não sei se é alguma coisa da minha bolha que eu estou inserindo na internet, mas eu tenho visto muito mais gente falando de religião ultimamente, né? E o que eles atribuem aqui é uma resposta à pandemia. Então, a visão deles é que as pessoas jovens passaram por um susto muito grande, uma crise muito grande, que foi a pandemia, né? E como toda crise, isso abala o psicológico das pessoas, e a juventude atual recorreu ao que a humanidade recorre desde tempos imemoriais, quando enfrenta uma crise, né? Quando você se sente inseguro no mundo. Você recorre a Deus, né? Você recorre a uma entidade maior, né? Então, é isso que é a teoria deles aqui. É lógico, não dá para saber exatamente se é isso. Eu, particularmente, não acho que seja só isso, até porque eu vejo entre a maior parte das pessoas que são religiosas, que eu vejo jovens religiosos, é justamente o pessoal que também não acreditou muito nessa história da gravidade da pandemia, ou seja, é muito mais uma revolta contra o governo, contra as estruturas seculares de poder que a gente tem hoje, que obrigaram as pessoas a ficar em casa, obrigaram todo mundo a usar vacina, e não sei o que lá, e não sei o que lá, e muita gente não gostou disso, Então, é muito mais uma reação a isso do que realmente medo ou receio com a pandemia ou algum tipo de problema, né? Então, não deixe de ser uma coisa curiosa, né? Ela diz aqui, 18 a 25 anos, que seriam as pessoas que mais... onde mais cresceu a quantidade de pessoas que acreditam em Deus, ou em religião, ou em alguma figura superior, né? Enfim, então, assim, eles dizem que é por conta da pandemia. Eu não acho que seja por conta da pandemia, pelo menos da minha experiência. De novo, estou falando aqui a minha opinião, porque o estudo não chega no porquê. Esse o porquê aqui, eles acham que é por conta da pandemia, mas não sabem. O que eles sabem, de fato, que foi feito o estudo, é que aumentou esse tipo de coisa. Outro ponto também que é importante ressaltar, é que essas coisas costumam ser meio cíclicas, tá? Quando você tem pais muito religiosos, muito restritos, é natural que você tenda a se revoltar contra a religião e acabe indo para outro caminho, né? Mas, por outro lado, quando você tem pais que não são religiosos, que não se importam com religião, de repente aquilo se torna uma coisa importante para você. É mais interessante você se interessar por isso e acabar vendo os benefícios de se acreditar numa religião, né? Então, acho que isso tem um fator cíclico também. Meus pais não eram muito religiosos, né? Eu sou menos ainda, mas meus filhos até que têm... Eu não sei também se é por conta de influência da mãe deles, a mãe deles é muito religiosa, mas, enfim, esse tipo de coisa pode ser cíclico por conta de gerações também, né? Enfim, o ponto aqui é isso. Eu não acho que foi a pandemia, não. A pandemia é o contrário. O que lhe gerou, o pessoal fica chateado. É muito mais a visão do globalismo, do receio de mudanças tecnológicas. Isso eu percebo também. Muita gente encara essa coisa toda do transumanismo no sentido de novidades tecnológicas que ajudem o ser humano a melhorar. Muita gente confunde isso com o transumanismo do gnosticismo, né? Que é aquela coisa, aquela ideia de você enfrentar a religião, a segunda camada da religião e coisa e tal. Enfim, eu não sou especialista nisso. Aliás, ao contrário, como eu digo pra vocês, eu sou um cara que gosto de ver as coisas só diretas. Se não tem uma verificação, eu prefiro não acreditar. Mas a pessoa que começa a acreditar em religião não está imune a acreditar que existe uma segunda camada da religião, né? Afinal, se tem essa camada que você tem que acreditar porque você tem que acreditar, o que impede você ter uma segunda camada que também você tem que acreditar também por isso daí? Isso é o gnosticismo, né? E aí entra toda a parte do transumanismo e coisa e tal. Enfim, é complexo isso daí. Mas eu entendo por que as pessoas estão querendo ir por esse caminho. É muito mais uma reação ao poder estatal, muito mais uma reação de medo das tecnologias novas. Nem tanto. A pandemia eu não creio que tenha feito esse efeito todo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.